A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Carnaval com o objetivo de reforçar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução dos acidentes de trânsito, bem como aumentar a segurança nas rodovias federais. A operação teve início às zero horas desta sexta-feira. As atividades serão concentradas para reduzir a violência no trânsito, enfrentando acidentes relacionados ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas, principalmente envolvendo motociclistas, historicamente com índices elevados de mortes e lesões graves. As BR-163 e 364 são as principais rodovias que receberão o reforço. No trecho entre Cuiabá e Rondonópolis, trafegam diariamente entre 25 a 30 mil veículos, sendo cerca de 80% veículos de carga. Nas cinco rodovias federais de Mato Grosso, que são as BR-070, 158, 163, 364 e a que corta o município de Pontes Lacerda, 174, haverá um aumento nas rondas. Durante o período, os policiais rodoviários federais contarão com o suporte de viaturas operacionais, etilômetros e radares fotográficos de velocidade nos locais com maior índice de acidentes. Iniciou às zero horas dessa sexta-feira e nós vamos estar reforçando as equipes, já foram convocados aqueles policiais que estavam de folga e nós vamos estar intensificando a fiscalização ao longo da rodovia com o intuito de diminuir os números de acidentes que já são elevados comparado com o do ano passado. Mais uma vez haverá restrições de alguns tipos de veículos, quais? Tá, nós temos a restrição sempre nessas operações dos veículos longos, os bitrens. Então eles não vão poder circular hoje a partir das 16 horas até as 24 horas, no dia de amanhã, no sábado, das 6 até as 12 horas, que esse é o início da operação. Ao encerrar a operação, eles vão estar proibidos de circular também das 16 às 24 horas de terça-feira e na sequência, na quarta-feira, das 6 até as 12 horas. Não vão poder transitar pela rodovia federal. Haverá algum auxílio da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Militar, por exemplo, na segurança dentro da cidade nesses dias? Tá, nós vamos estar aqui no entorno da cidade, tá? A rodovia corta realmente a cidade e nós vamos estar trabalhando nesse sentido. Então, em algum momento, a gente vai estar junto aí fazendo a fiscalização, até porque o objetivo é o mesmo. E nós vamos estar trabalhando aí, principalmente, sobre embriagueza ao volante. E nós vamos fiscalizar isso junto com a Polícia Militar.